Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício e a gente vai desenvolver hoje um exercício envolvendo adição e subtração de frações. Vamos lá, sendo bem objetivo, a ideia nossa é que primeiro resolver essa adição de fração com essa, com esses dois valores e depois mais embaixo é desenvolver essa operação com fração com esses dois valores. Vamos embora? Eu não vou usar o método borboleta aqui, porque o método borboleta não dá para fazer em todas as operações, por exemplo, quando nós entrarmos aí no oitavo e tem algumas coisinhas que são mais complexas, né? Então vamos usar a mais popular, beleza? Então tá. Vamos lá comigo? Como é que eu faço para resolver essa soma de fração em que os denominadores são diferentes? Veja, o denominador aqui é 2 e o denominador 4. Se fossem iguais, a gente repetia o denominador, correto? Isso fazia conta em cima, que não é o caso. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa é fazer... Eu tenho que ter esses dois números aqui, tem que ser iguais. Eu não posso fazer o que é fazer unido, unité, salami, línguia. Não, eu não posso escolher. Eu vou ter que pegar uma operação matemática que transforme esses dois números em um só. Beleza? Então, nós vamos pegar o 2 e o 4 e tentar fazer uma operação que transforme os dois em uma só. A operação é o MMC. Para mim, fazer o MMC, eu vou usar os principais números, que é o 2, o 3, o 5. E, raramente, algumas vezes, a gente vai usar o 7. Mas, esses três caras aqui são os principais. Então, vamos lá. 2 e 4, colocando em ordem crescente, sempre usando do menor para o maior, dá para dividir pelo primo 2? Dá. Por que ele tem que usar esses números? Porque são esses os primos para mim fazer o MMC. Tem o MMC por 2? Tem, tem os dois caras. Então, eu ponho o 2 aqui, correto? Como se fosse uma barrinha de divisão isso aqui, tá, pessoal? Aqui, eu ponho o número primo e aqui eu ponho o resultado da conta. 2 divididos por 2 dá 1. Tá bom? Esse cara aqui morreu, eu não vou usar mais. Beleza? 4. 4 divididos por 2 são 2. Sobrou 2 que está morto e 1 que está vivo. Vamos lá. Tem alguém aqui, desses dois, tem alguém ainda que é divisível pelo primo 2? Sim, o 2. Então, eu ponho novamente o 2 na barra do primo, dos primos. E vou fazer aqui a divisão. 1 aqui já está morto, eu vou só repetir. Beleza? 2 divididos por 2, 1. Beleza. Como é que eu encontro o MMC entre 2 e 4? Multiplicando esses dois caras aqui, ok? 2 vezes 2 são 4. Preste bem atenção. Aqui eu dividi, não foi? Aqui eu fiz uma divisão. E aqui eu fiz uma multiplicação. Tá bom? Então, apareceu os números. O que eu faço com esse 4? Então, tá. O 4 eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo. No denominador. Ok? Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. E agora, como é que vai aparecer? E o número de cima? O número de cima aqui tem em verja, tá, pessoal? Ele olha assim para esses caras de baixo. Cara, vocês mudaram, mudaram. Nós também queremos mudar. Na prática, é isso. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma operação. Que tipo de operação? Essa aqui, ó. Você vai pegar e vai fazer que nem você fez lá no MMC. Você dividiu. Só que agora nós vamos dividir pelo cara que está embaixo. E o resultado eu vou multiplicar pelo cara que está em cima. Dividir. Ok? Eu vou dividir. E depois eu vou multiplicar. 4 divididos por 2. São 2. Ok? 2 vezes 1. Dá 2. Ah, então vai aparecer um 2 aqui, sim. 4 divididos por 4. Dá 1. 1 vezes 3. Vai aparecer o 3. E agora o que eu faço? Repito o cara de baixo. E faço a conta de cima. 2 mais 3. 5 quartos. Como é que é? Então, tá. Eu dividi. 4 divididos por 2. 2. 2 vezes 1. 2. Depois, 4 divididos por 4. 1. 1 vezes 3. 3. O resultado. Repito o número de baixo, que é o 4. E faço a conta de cima. 2 mais 3. 5. E agora? Agora eu não vou mais. Aqui, na realidade, a gente fez uma adição. Concorda? Isso, né? Foi uma adição. Agora nós vamos fazer uma subtração. Mesmo esquema. Os denominadores aqui são diferentes. Tá bom? O 2 aqui, se você olhar o 2. Se você olhar o 2 aqui, ele é... Ele é... 2 e 3 são diferentes. Então, eu vou tirar o MC novamente. Coloco aqui os números de baixo, que eu vou ter que substituir aqui. Vou colocar o 2 e o 3. Tá bom? 2 e 3. Eu sei que eles são primos. Os números como são primos, eu posso só multiplicar. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. Vai aparecer um 6 aqui. Mas, como a gente está revisando, inclusive, o MC... Vamos lá. Vou usar os números primos principais, que é o 2, o 3 e o 5. Beleza? Tem alguém por 2? Tem. 2. 2 divididos por 2. Dá 1. Morreu. O que eu faço com o 3? Como não dá para dividir, eu repito. Tem alguém por 2 ainda? Não. Então, eu faço para o próximo primo na sequência. Quem é o próximo primo? 3. Tem alguém por 3? Tem. 3 mesmo. Então, eu ponho 3 aqui. 3 por 3. Dá 1. Morreu. E está morto. E aí, eu fiz a divisão. Correto? Agora, eu vou pegar esses dois números e vou multiplicar, que são os primos. E 2 vezes 3 dá 6. Olha, eu já tinha colocado o 6. Ah, dá para fazer direto? Dá. E agora, qual é o processo que eu faço? Agora, se você olhar aqui embaixo, agora vai ter o 6. 6 aqui e 6 aqui. Beleza? Agora, vamos fazer aquele processo. Divide. Ok? Pelo que está aí embaixo, multiplica pelo de cima. Divide. Ok? E depois, multiplica. 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 6 divididos por 3 são 2. 2 vezes 1 dá 2. O resultado dessa conta, 15 menos 2, vai dar 13. Ok? Sextos. Como assim? Então, tá. 6 divididos por 2 dá 3. 3 vezes 5 dá 15. 6 divididos por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. O resultado dessa conta, se a gente for pensar, basta eu fazer o seguinte. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Desculpa aqui, porque eu estou só tendo que dar uma ajeitadinha aqui. 15 menos 2 dá 13. Embaixo, repito, 6. É isso aí. Tirando esse igual. Beleza. Tá aí. Adição. Foi a primeira conta que a gente fez. E agora a subtração. Beleza? Um abraço pra todos. E agora a subtração. E agora a subtração. E agora a subtração. E agora a subtração. Obrigado.